Fala exilados, beleza? Aqui tá falando o Serginho, estamos aqui pra mais um vídeo de Green Soul E hoje estamos aqui pra tentar fazer algo bem inusitado, tá? Eu quero tentar matar o porteiro de uma forma muito diferente Quero tentar matar ele dando apenas um golpe nele Vamos ver se isso aqui vai dar certo Eu tô levando uma poção congelante pra congelar ele no primeiro golpe Eu quero dar somente um soco E eu vou deixar com que a Gelouca finalize o porteiro pra mim Junto com os próprios lobos do porteiro usando o pergaminho de controle, tá? Vamos ver se isso aqui vai dar certo Então se já curtiu a ideia, já capricha no like aí E se inscreve se não for inscrito E além disso eu ainda vou explodir a cabana dele Pra gente ver qual que é o loot que tá saindo na cabana do porteiro, beleza? Simbora e roda a intro aí! Galera, entrando aqui na cabana do porteiro Então eu só tenho uma chance de dar essa congelada nele Que com a poção congelante E a ideia é tentar matar ele sem tomar dano também Olha só, tô indo peladão sem armadura E olha só, a intuição aqui é tacar a poção Dar um soco e vamos ver Vamos ver se a gente vai conseguir matar ele só com um soco, gente Isso aqui vai ser muito louco Vem, lobinho, vem Vamos dominar o lobo aqui dele Aí o outro morreu Beleza, agora ele vai pegar nas estacas Tá de boa, tá tranquilo por enquanto Será que eu consigo, galera? Um soco somente no porteiro E peladão sem cura Será que eu consigo fazer isso aqui? Será que eu consigo fazer essa façanha? Tá vindo outro lobo Vamos controlar Controla o outro também Olha lá O pau tá pegando Ha ha O porteirão vai pro chão ligeirinho, quer ver? Olha isso, mano É muita pancada uma atrás da outra Ih, eu esqueci de colocar o ossinho pra geluca Agora já era Tinha trazido o ossinho pra ela também Agora vai ser só na base dos lobos Congelou, congelou o porteiro Ó que doido Ha 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 Meu Deus Vamos, vamos, vamos Acabou as mordidas da geluca Agora Ih, agora Ficou só o porteiro e os lobos dele Caraca, mano O porteirão vai pro chão Olha isso Que loucura Ha 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 Vai, porteirão Vai, vai, vai Olha quanta mordida que ele tá levando Uma atrás da outra Vai morrer Vai morrer agora Já era Já era Já era Porteirão pro chão Ah, moleque Vamos explodir a cabana dele ligeirinho aqui Catar o loot e ir embora Eu vou ficar usando o pergaminho de controle Se precisar pros lobos não me atacar Vamos, 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 vamos Catei o loot e vambora Ai, tomei umas mordidas Ha 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 Caramba, galera Tomei umas mordidas no final Mas consegui sair vazado do local do porteiro E olha aí Tá aí pra vocês o loot Então parece que o loot não foi grande coisa Vamos ver Ah, saiu aqui um peitoral level 4 Um elmo level 4 Cara, até que tá bom Não saiu arma forte Mas tá valendo Esse material de bomba tava lá parado E não tá compensando muito também Invadir base de loot, tá Espero que vocês tenham curtido essa aventura Essa loucura aí Dessa batalha contra o porteiro Se curtiu, já sabe Capricha no like aí E se inscreve pros próximos vídeos Terça e quinta live aqui Toda semana às 7 horas, beleza? Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Valeu!